O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esse é o outro não? O que é isso? É oito e meia, Sérgio. Aqui é oito e meia, ó. É esse aqui, ó. Sábado 17. Tá beleza, aqui. Morte. 10, eu aceito. Aí chega o palhaço aí, ó. Não dá pra gente sofrer neles, cara. Não dá pra gente sofrer neles, cara. Não dá pra gente sofrer neles, cara. Não dá pra gente sofrer neles. Não dá pra gente sofrer neles. Um abraço. Amém. Amém.